Dry Martini, um clássico da coquetelaria que eu vou te ensinar agora como você elaborar. Começamos nossa receita com 60 ml de gin em nosso Mixing Glass. E agora utilizaremos 20 ml de vermute seco. Tem gente que gosta mais, tem gente que gosta menos, vai ajustando aí ao seu paladar. Acrescentamos gelo no Mixing Glass. E com uma colher de bar vamos misturar por uns 15 segundos. Já marca aqui quem é fã de um Dry Martini. Coador de bar e já podemos servir em uma taça previamente fria. Recomendação, deixa ela no congelador alguns minutos. Uma boa dica para esse coquetel é pegar uma casca de limão siciliano e perfumar nosso preparo. E finalizamos nossa receita com um clássico espeto de azeitonas. E assim conseguimos esse clássico da coquetelaria chamado Dry Martini. Se vocês querem mais coquetel clássicos, coloquem esse emoji nos comentários. Aprenda tudo sobre o mundo da boa coquetelaria com nosso PDF Cocktails em Casa. Link na minha bio. Não se esqueçam de acompanhar para ter sempre boa dica de coquetelaria. Beba o menos, beba o melhor. Saúde!